Lala Seja honesta Como se sente, amiga? Esteve chorando de novo Pare com isso, respire Estou aqui Aquele cara não valia Te falei, não ouviu Mas finalmente descobriu Ele nunca Vai te amar como eu Ele nunca Vai encontrar alguém como você Amiga, vem aqui pra casa Tenho vinho e lenços pra maquiagem Vou te abraçar Podemos ligar a TV Falar de como ele não era o cerco Mas nunca direi Mas nunca direi Eu te avisei pra ser honesta O amigo dele era melhor As piadas não faziam rir Mas querida, você é melhor que Alguém que mente e trapaceia Pra mandar na situação Sempre Ele nunca Vai te amar como eu Ele nunca Vai encontrar alguém como você Amiga, vem aqui pra casa Tenho vinho e lenços Tenho vinho e lenços pra maquiagem Vou te abraçar Podemos ligar a TV Podemos ligar a TV Falar de como ele não era o cerco Mas nunca direi Mas nunca direi Eu te avisei Éretancies Marino